O povo quer saber, quem é a mulher apontada como pivô dessa confusão toda? E ela vai falar agora com exclusividade pra Fabiola Raipert, pra Hora da Venenosa, pro Balanço Geral, pra Record. Ó, é o seguinte, essa mulher é a Kevlin Gomes, ela tem 23 anos, ela é baiana da cidade de Medeiros Neto. Atualmente ela mora lá no Rio de Janeiro, ela já foi faxineira, maquiadora. Ela tem mais de 60 mil seguidores nas redes sociais. Ela fala que ela é criadora de conteúdo digital, conteúdo adulto, né? Ela tem uma conta numa plataforma de conteúdo adulto. Aí, ao pesquisar, né, a gente foi ver o perfil da Kevlin, as fotos deixam claro que ela passou por alguns procedimentos estéticos, ela tá diferente. E segundo a Isa, a Kevlin quer ficar conhecida aí porque ela quer fama. A Isa falou isso no vídeo dela. E disse que essa mulher ofereceu a história e fotos pra imprensa por 30 mil reais. A Isa que diz isso. E a gente vai ver, a gente vai ver agora a... Kevlin. A Kevlin vai falar com a gente agora, já vai falar aqui com a gente. E ela vai contar, ela vai contar se ela cobrou, se ela cobrou dele. Ela vai contar se ela... Se foi ela que jogou esse material na mídia ou não. Na mídia ou não. Se ela negociou esses 30 mil reais que a Isa disse que ela vendeu o material por 30 mil reais. Entendeu? Vamos ver o que ela vai falar aqui com a gente agora com exclusividade. Exclusividade. Kevlin, a mulher que seria a pivô da separação da Isa com o jogador de futebol com o Yuri. Vamos ver. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Gotinho, Lombardi. Aqui é a Kevlin Gomes. É a primeira vez que eu vou falar sobre isso com exclusividade pra vocês. E eu não recebi nada e não tive nenhum contato com nenhuma imprensa, com nenhuma página de fofoca onde pudesse envolver algum tipo de negociação a respeito dessa conversa, tá? Eu compartilhei sim com algumas pessoas da minha confiança, pessoas do meu convívio, do meu conhecimento sobre essa conversa, como qualquer outra pessoa acha que faria. Amiga, eu tô conversando com fulano e tal. Mas eu jamais esperaria que essa pessoa pudesse agir de má fé comigo ou jamais pudesse imaginar que teria dinheiro envolvido nessa situação. As fotos que estão rolando atualmente com a pessoa são fotos antigas. Não teve encontro algum após o relacionamento, após que houve o assunto no relacionamento. Mas a gente manteve sim os nossos contatos, as nossas conversas, a nossa intimidade. Até porque eu trabalho com isso e eu só estava sendo recíproca a ele. Não houve nenhum tipo de remuneração da nossa parte. Simplesmente foi vontade própria, interesse, reciprocidade como dois adultos, né? E eu creio que todo mundo tem a sua intimidade. Bom, eu tô muito chateada com tudo isso, gente. Logo de início, só pra deixar claro, eu nunca o procurei. Eu nunca mandei mensagem pra essa pessoa. Sou uma pessoa livre, sou uma pessoa solteira, sou uma pessoa independente. Tenho uma vida equilibrada, tenho minhas práticas, tenho minha família. E eu jamais pudesse tentar fazer qualquer coisa que afetasse isso ou desequilibrasse isso. Muito menos ferir um casamento, um relacionamento, uma futura gravidez. Isso jamais seria da minha índole. E tudo bem, eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas práticas, eu não me envergonho disso. Até porque o que levantou, me tornou essa mulher que eu sou hoje, foi isso. O que abriu as minhas portas foi isso. Então eu já criei um desbloqueio quanto a isso. E simplesmente eu tava agindo conforme a nossa intimidade, conforme a gente conversava. E de verdade eu sinto muito por isso ter chegado a esse nível. Não houve encontros, tá? Não sou amante de ninguém, muito pelo contrário, sou uma pessoa livre, decidida. E eu peço desculpa a todos, de todo o meu coração, tá? Eu espero que tudo possa se resolver. Me sinto um pouco envergonhada diante da circunstância, né? Porque não pelos meus atos, mas por onde a gente chegou a esse nível. E é isso, gente. A minha sincera desculpa, meu sincero perdão. Muito obrigada pela oportunidade. E a todas as pessoas que se sentiram ofendidas, de verdade, eu sinto muito. Olha aí, gente. Ela falou, ela falou pela primeira vez. Ô, Gotinho, por que vocês deram espaço pra ela? Porque nós falamos dela. Nós falamos da Isa, a Isa falou. E nós vamos dar espaço também pro jogador falar. Se ele quiser falar, ele vai falar. Apesar que o Yuri já falou... A gente mostrou aqui que ele falou com o portal do Léo Dias. A gente mostrou aqui. Isso, falou com o Léo Dias. Tá passado, né? Com a história. Tá arrependido, tudo mais. Só que a gente tá falando de uma mulher. E ela falou lá. Falou, olha, eu sou livre, independente, solteira. E ele que me procurou. Ela falou. Antes dela mandar esse vídeo pra gente, eu fiquei conversando um pouco com ela. Ela falou. Ele que me procurava. Diz ela que ele deu até uns toques nele. Olha, mas você não tá casada agora? Você não tá grávida? Vocês não tão juntos? Mas ele ficava insistindo. Aí eu falei. Mas vocês não se encontraram pessoalmente nesse período aí? Ela falou que não. Acabou saindo pela internet tudo porque não teve oportunidade de se encontrar. E ela nega que tenha exigido 30 mil reais pra poder divulgar esse material. Ela fala com alguém que era alguma amiga dela que deixou vazar. O Yuri diz que não teve um encontro presencial. É, e ela confirmou que não teve. Que eles não se encontraram pessoalmente. Que foi uma traição virtual. Só que é traição, né, gente? Será que a Isa vai perdoar? Alguém aqui acha que não é traição? Claro que é traição, gente. Só o Johnny? Não. E os dois tiveram... Eles se encontravam pessoalmente antes. Antes eles tinham um lance. Não, eles viajaram pra Gramado, né? Exatamente. Não, olha. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Tá errado.